O Código de Hammurabi é conhecido como o primeiro código de leis da história da humanidade. Ele foi feito a mando do rei da Babilônia no século XVIII a.C. e tinha como objetivo estabelecer regras de convívio e punições para eventuais problemas da população, como questões relacionadas a crimes, casamentos e trabalho. O Código de Hammurabi trata-se de um conjunto de leis criados na Mesopotâmia a pedido do rei Hammurabi e a inscrição mais antiga da Babilônia já encontrada. Foi produzido em uma pedra de diorito, com escritas em cuneiforme, e trazia 281 leis que a população deveria seguir. Além disso, determinava também as punições para quem não seguisse os preceitos estabelecidos. O objetivo era que, com o Código, ocorresse uma redução dos crimes na região. O realizador do Código, o rei Hammurabi, governou a Babilônia entre 1792 e 1750 a.C. É considerado o fundador do primeiro império babilônico, o responsável por expandir o domínio territorial na Mesopotâmia. Além dessas conquistas, ficou conhecido exatamente por criar este, que ficou conhecido como um dos primeiros códigos de leis da história. Hammurabi morreu em 1750, sendo sucedido por Santsu e Luna. O Código de Hammurabi fica marcado especialmente pelo lema Olho por Olho, Dente por Dente, porque o primeiro código de leis da história trazia punições baseadas na Lei do Talhão. Ou seja, o responsável pelo crime deveria receber uma punição proporcional ao que fez, com observação de que a sociedade era separada em classes sociais e cada uma tinha um tratamento diferente.